Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo, desconfia o broker Barac e a Direção Nacional de Transporte Terrastre. Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo, a carreta para a condição LADAC, o documento liou na data de validade, não nunca barralo a inspeção e a DNTT, mas bem-vindo a carreta loura de documento batido fali. Né argumenta, tu é regra normal, transporte de Beato Ramores fali documento, o DNTT precisa ralar o look inspeção, não é belé até nem condição transporte. Também né, Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo, desconfia o moço, broker Barac e a Direção Nacional de Transporte Terrastre. Pa questão né, Ministro do Transporte e da Comunicação, se ralar reforma da instituição, está a duné. E aí tem problema, nem não tem problema. Isso é reforma, isso é reforma. Isso muda da üsta, isso é regra. Mas as coisas não acontecem, não se aparece e a carreta não funciona. Não acontece, não é. Não há pum no município do Biancią Nacional de Transporte, agora é a legenda do확 anteools. É um município sur eles, não temos ainda que a carreta da minha inspeção. Isso fica só um documento stadium, não é tratado. Agora, por exemplo, surround-se, Por exemplo, a sociedade civil considera que está sendo uma condição para continuar a operação. Também o funcionário do NTT é muito co-broker, mas facilita. Bom, vamos lá, aqui vamos lá, o Diretores da Câmara do Departamento do Tribunal. Então, o broker é o serviço da atividade da cidade. Agora, se eu admiti que for licença, para que a gente não tenha dente. Então, se o Ministro de Transporte e Telecomunicação preocupa, nós temos que colocar o processo de investigação sobre funcionários de dente. Taksista Mariano da Costa declara atendimento de dente-telade e, também, terato documento mais tempo, incluindo a inspeção da carreta. Antes, né, taxista Sira preocupa a decisão de Direção Nacional Transporte no Terrestre. A para-circulação taxista deve considerar a tua ONU, mas, na fato, tem a operação e a capital dele. Jaime Pires, Fortunato Martins, RTTL.